Aromoto Car, o seu canal de variedades. Engana-se quem acha que é preciso escolher entre cuidar da economia ou da saúde das pessoas. Tem gente por aí dizendo que se não acabarmos com a quarentena, a economia vai desmoronar e vamos todos morrer de fome. Mas um estudo feito pelos economistas Sérgio Correa do Banco Central Americano, Stephen Locke da sucursal do BC em Nova York e Emil Werner do MIT, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, prova que não é verdade. Eles estudaram várias cidades americanas durante e depois da pandemia da gripe espanhola de 1918, que matou milhões de pessoas no mundo todo. Eles descobriram que as cidades que tiveram quarentenas duras e prolongadas contaram menos mortos e recuperaram sua economia muito mais rápido, já no ano seguinte. As cidades em que demoraram para determinar a quarentena ou tiveram quarentenas mais leves tiveram mais mortos e levaram muito mais tempo para se recuperar. É papel do governo e das grandes empresas ajudar quem está sem renda. É nosso papel ficar em casa e assim proteger nossos familiares e trabalhadores essenciais. Vamos parar de ficar falando que a quarentena acaba com a economia. Quem acaba com a economia não é a quarentena. São as mortes. É o vírus. Você concorda, não concorda? Então curta e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Tchau. 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 Tchau.